A Polícia Militar de Parnaíba já definiu todo o planejamento para reforçar a segurança no período das eleições. A correspondente Verônica Costa traz mais detalhes. Eu ouvi falar, eu ouvi falar e um passarinho me contou que tem lugares aqui no Piauí onde o clima parece que vai ser acirrado. E pode até inclusive ir, as pessoas que defendem A ou B podem ir a vias de fato. Eu ouvi falar, me contaram isso aí, vou procurar apurar direitinho para dizer quais são esses municípios onde o negócio pode, mas eu tenho certeza que a polícia vai para lá, vai dar conta. Vamos acompanhar com a Verônica Costa, está com você Verônica, em Parnaíba, vai! A Polícia Militar na região norte do Piauí já definiu o plano de segurança a ser implementado durante as eleições municipais de 2024. O objetivo é garantir que todos os aspectos da segurança eleitoral sejam assegurados e que o pleito seja tranquilo. Eu conversei com o Coronel Erisvaldo Piana, ele que é comandante do Policiamento de Operações Litoral Meio Norte, aqui na cidade de Parnaíba. Dentre os 48 municípios que perfazem a área de circunscrição do Comando de Policiamento Litoral Meio Norte, nosso planejamento já está concluído, certo? Concluído, nós temos 16 zonas eleitorais. Aqui, principalmente, na planície litoral, nós temos 3 zonas eleitorais, 3ª e 4ª, Parnaíba e Ilha Grande e a 91ª na cidade de Luiz Corrêa. E onde nós teremos um policial militar em cada local de votação para segurar a tranquilidade e a ordem pública do local, segurar, acima de tudo, o direito ao exercício da cidadania, pelo próprio cidadão, certo? Que terá seu direito livre de votar conforme suas convicções. Estaremos também em ronda para mitigarmos qualquer tipo de crime relacionado à eleição, seja captação de sufragio, seja boca de urna, dentre outros crimes. Como eu já disse, a polícia militar já está pronta para atuar nesse processo eleitoral. Serão mais de 450 policiais envolvidos para garantir a paz durante as eleições de 2024 aqui na região norte do estado do Piauí. Verônica Costa, de Parnaíba, para a TV Antena 10.